E aí papi E aí papi 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 E aí papi E aí papi E aí 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 Minha bondade é minha vida, é minha vida, é minha vida, é minha vida Minha bondade é minha vida, é minha vida, é minha vida, é minha vida Minha bondade é minha vida, 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 é minha vida Seja, seja, seja Baby, você disse que não se sentou Eu me lembro, meu coração Eu me lembro, meu coração Você está com a chance, você vai ter a vida Com o coração, com o coração Eu te encontrei, você me achou Eu te amo, baby Como você não vê, eu pego Eu te amo, gente, uma coisa só Take it easy Eu te amo, se caiu, baby Você está tudo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.